Salve, salve, nação brasileira! E aí, galera? Leandro Lima na área. Hoje nós vamos falar do poder medicinal do melão São Caetano. Então, antes de qualquer coisa, já desce ali embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações para quando postarmos vídeos novos. Lembrando que nosso canal é de assuntos variados. Aqui você encontra muito conteúdo bacana. Não se esqueça de clicar em gostei, para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade. E claro, compartilha com pelo menos um amigo este vídeo. Sem mais delongas, meus queridos terráqueos, vamos para o tema de hoje. O melão de São Caetano é conhecido por diversos nomes populares, como erva de São Caetano, fruta de cobra, erva das lavadeiras, erva de São Vicente, pepino amargo, momórdica e melãozinho. Em inglês é chamado de biromelão, em japonês é nigakuri e em chinês se chama kukka. O nome científico do melão de São Caetano é momórdica charantia e ele faz parte da família das curcurbitáceas. O nome latim mormódica significa mordida e se refere às bordas das folhas que parecem ter sido mordidas. É uma trepadeira de estilo desagradável que possui flores amareladas e folhas palmitífidas. O melão de São Caetano em si, o fruto, é abilonco, parecendo um pepino pequeno, que é verde quando imaturo e fica amarelo-alaranjado quando amadurece. Ele abre-se válvulas espinhosas, possuindo uma carnosidade mole em seu interior, que torna-se amarelo-avermelhada quando madura. O melão de São Caetano é uma planta daninha, originária da África tropical e partes da Ásia, como o leste da Índia e sul da China. No Brasil é encontrado em todas as regiões, por sua alta capacidade de se adaptar ao ambiente, sendo encontrado em pomares, cafezais, hortas, terrenos baldios, cercas e alambrados. É utilizado na medicina caseira, tanto aqui quanto em outros países por onde se espalhou. O melão de São Caetano cura o câncer? Há estudos sendo feitos em diversos tipos de câncer. Os resultados têm sido satisfatórios, mas não é um remédio definitivo para o câncer. Ele pode ser usado como auxiliar no tratamento da doença e, principalmente, para a prevenção. O melão de São Caetano tem composto antioxidante, anti-inflamatórios e antitumorais, que diminuem as chances do seu corpo desenvolver o câncer. E aí, gostaram do vídeo? Então mete o dedo no like para nos ajudar. As fontes dessas informações são do site Oficina de Ervas. O link estará disponível na descrição do vídeo. Já deixem aí nos comentários qual a próxima planta que vocês querem saber os efeitos medicinais. Atenção! É importante pesquisar bem antes de ingerir qualquer planta da medicina tradicional. E é recomendável sempre consultar um médico ou especialista, principalmente quando apresentar efeitos colaterais. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!